Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Para a zona do medo, vamos ventania. Daqui para adiante é melhor caminharmos. Não vamos nos arriscar a encontrar um voador da horda. Puxa vida, este lugar ganharia primeiro prêmio num concurso de feiura. Fácilmente. Tudo pode acontecer por aqui. Portanto, fique de olhos abertos! Tchirra! Tchirra! Tchirra, onde está você? Tchirra, graças a Deus. Nossa! Mas você está imunda. Eu sei, eu sei. Mas eu posso dar um jeito. Recue, meu amigo. Assim está melhor. Agora vamos em frente antes que outro monstro resolva fazer outra gracinha. Agora, eu não sei como deixe você me convencer a fazer essas toniças. A Dora afirmou que queria ir sozinha à zona do medo. Eu sei disso. Mas ela não mencionou que não podíamos segui-la até lá. Eu sei quando você tem uma resposta para tudo. É um tirossauro? Pensei que só viviam na ilha bestial. Vamos voar ou lutar? Nenhum dos dois. Tchirra, o que está fazendo? Quieto, meu amiguinho. Calma. Sua asa está virida. Está doendo. Eu posso curá-la. Tenha cuidado. Não tenha medo. Eu só quero tocá-lo. Está se sentindo melhor? Pare. Chega. Pode voar agora. Sua asa está boa. Nós ganhamos mais um amigo, Fentani. E que amigo? Cada vez que vejo este lugar, ele está cada vez pior. Eu concordo com você. Você espera aqui. Eu vou entrar para procurar Lonnie. Mas ela não sabe que você é cheia. Eu mudo de novo para a Dora assim que entrar. Por favor, tenha cuidado. Eu vou ter. E você também. Que bela maneira de receber um convidado. Que bela maneira de receber um convidado. Que bela maneira de receber um convidado. ser um convidado. E você também é uma gracinha. Estranho. Deve ter guardas em seus postos. Adora, por aqui, rápido. Moni! Eu vim assim que pude. Fico feliz em ver que não cheguei tarde. Você foi corajosa em vir. Você sabia que eu virei? Sim, eu sabia. Você sempre foi a minha melhor amiga. Moni, por que você me chamou? Por que você não fugiu desse lugar? Gostaria de não ser obrigada a fazer isso. Ela está aqui. Ordak! Você me traiu, Moni. Eu que pensei que éramos amigas. Ah, sim. Creio que Moni fez um ótimo serviço. O que você quer, Ordak? Tenho certeza que já percebeu o erro que cometeu partindo com aquela ralé. Seu lugar é aqui. Nunca! Ordak, eu fiz o que você queria. Agora vai deixar meu pai sair da Ilha Bestial? Então foi por isso que você teve que me enganar. Espero que você possa me perdoar. Está tudo bem, Noni. Eu compreendo. Então, Ordak... Lógico que eu vou soltar o seu pai. Um dia. Um dia? Você me deu sua palavra que soltaria meu pai se eu... se eu... Não tenho tempo para pensar em ninharias. Tenho outras coisas na cabeça. Como, por exemplo, o que fazer com a Dora. Ha, 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 ha. Onde está? Nada de truques. Truques? Boa ideia. Eu vou lhe mostrar um com o espelho. Eu podia até lhe ensinar esse truque, mas eu estou com pressa. Tchauzinho. Eu acho que você não sabe onde a Dora está. É, tenho certeza que você não sabe. Obrigado, Sidney. Levante as mãos! O quê? Levantar as mãos? Tá bom. Eu vou levantar. Até agora está tudo bem. Faça ele. Agora nós o pegaremos. Não, senhor. Não tenho tanta certeza. Peguei ele. Pegou? Pegou a mim? Acho que é você. É você. Adora? Vamos, vigilante. Pegue-o. outro dispositivo. Idiota! Gás! Preciso mandar nossos cientistas aprimorarem o gás do sono. Ele ainda conseguiu dizer alguma coisa antes de cair no sono. Vigilante, pegue outro dispositivo. Vou providenciar para que não vá a parte alguma. Psyadora. Corugito? Eu sei que não devia ter vindo, mas não podia suportar o suspense. O que posso fazer? Desde que não envoia muito perigo, claro. Minha espada ali na mesa. Pare, ave estúpida! Queira me desculpar, sim. Saia voando, Corugito! Pela janela! Oh, essa não! Que porra nos escapou. Se eu fosse você, não estaria rindo, traidora. Não me importo muito em perder uma espada. Ainda tenho você e seu amigo. E os dois vão ficar na ilha bestial por muito, muito tempo. Oh, maravilhosa ilha bestial. Aqui sempre me sinto em casa. E como vai você, minha cara? Chega de afagos, Rordak. Preparei um feitiço tecido com sombras profundas para capturar a mente de Adolfo. Ótimo! Ela deve esquecer tudo sobre a rebelião maldita e dedicar-se à minha causa. Corugito! Fique você sabendo que quase perdi duas peras do rabo para trazer isto aqui. Obrigada, você é um amor. Não me agradeça, não. Tira, tira a gente daqui. Vou procurar o arqueiro. Bem-vindo, alguém. Eu não tenho muito tempo. Pela honra de Clayton! Shira, Shira! Shira! Eu sou Shira! Muito bem, agora vamos, Shira. Mas que sabidinho. Onde está a Dora? Mas o que é isso? Será que é alguma mágica? Absolutamente. Veja, nada escondido na manga. Sua vez agora. Desculpe, preciso ir outra hora. Podem ficar à vontade, cavalheiros. Vão ficar aqui há algum tempo. Shira! Pronto, eu trouxe o seu arco. Agora, qual é o seu plano? Vou arrebentar a fechadura. Não acredito que dê resultado. Se é que deseja a minha opinião. Não, não desejo. Eu só preciso é fazer mira assim. Shira, onde está a Dora? É o que eu também queria saber. É, eu sei que sim. Para trair ela de novo. Vai ver os vigilantes estão atrás de você. Desta vez estão me perseguindo. Eu quero libertar a Dora antes que me peguem. Não se preocupe com a Dora. Ela está salva e me contou sobre seu pai. Vamos tratar de libertá-lo. Ah, deixaram eles fugirem. É por aqui. Venham. Papai, viemos tirar você daqui. Não, filho. Não há jeito. É impossível. Nada é impossível. Oh, essa você vai achar que é. Peguem-no. Tenho um bonito presentinho para você. Mas como você é palhaço? Você não deveria ser tão enrolado assim voltar. Parece perigoso demais lá embaixo. Sem falar daqui em cima. Não é nada bonito ficar vigiando as pessoas. Esta flecha de hora vai fazer você escorregar. Minha sombra invisível vai envolver Xeha. É isso aí, Xeha. Dê pra ela provar do seu próprio veneno. Eles foram buscar ajuda. Espere, papai. Vamos tirar você daí. Salve-se, Lone. Não vai conseguir me tirar daqui. Ele está certo. Ninguém jamais foi salvo da gaiola do aputre. Tem certeza? Então vamos ver. Espada para corda. Diz. Ciro, é simples quando você sabe como. Posso sugerir uma retirada estratégica? As penas do meu rabo estão começando a se arrepiar. Como sempre, não é mesmo, Corujito? Vá à frente, vá para a gente. Peguem-nos! Estão bem atrás de nós. Estamos presos e não podemos ir lá para fora. A ilha está repleta de monstros famintos. Aqui também não está nada amistoso. Bom, então não temos outra opção. Feche rápido! Ninguém jamais vai lá fora, não se preocupem. Não vão incomodar Rordak de novo. Eu diria que a orquestra está afinando para o jantar. E acho que nós somos o jantar. Eu espero que seja um vegetariano. Não vamos ficar aqui para saber. É por isso que ninguém escapa da ilha bestial, filho. Veja, é um tiroçal. É mesmo, arqueiro. É, como se já não tivéssemos problemas. Eu não acredito que ele vá ser um problema. Ele é meu amigo. Não é mesmo, tirossauro? Subam a bordo! Não podemos abandonar a Dora na ilha bestial. Ela vai encontrar com você no Bosque do Sussurro. Não se preocupa. Ah, que maravilha. Então eu vou poder contar a ela que vou aderir à rebelião também. Eu fico muito contente em saber, Lone. E eu agradeço a você. Vai ter que me contar como fez amizade com esse tirossauro. Deve ser uma história e tanto. Eu devo dizer, amigos surgem sob formas estranhas. E é uma felicidade nós termos amigos. Oi, sou eu de novo, Zeninho. Encontraram meus esconderijos de hoje? Se não, querem outra chance? Tá bom. Estão me vendo? Olha eu! No capítulo de hoje, Xir ajudou o tiranossauro e tornou-se uma amiga especial. Vocês já imaginaram quantos amigos especiais nós temos para nos ajudar? Como os professores, médicos, policiais e, lógico, nossos pais. Somos felizes por termos amigos especiais assim. E deste lado, temos a Galeria dos Reis. Diante de vocês estão os retratos de todos os reis que reinaram em Eternia antes do Rei Handel. Rei Elden, o Sábio. Rei Vanner, o Destemido. E Rei Frinona, o Forte. E quem é esse? Ah, sim, é claro. Este é o Rei Miro. O Rei Miro, pai de Handel, desapareceu quando o Príncipe Adam era apenas uma criança. Ninguém sabia o que tinha acontecido com ele. Aí, recentemente, E-Man e o Rei Handel o livraram do feitiço da Bruxa Mágica e ele voltou a viver entre o povo de Eternia. Um ótimo rei. Eu não sei. Ele não era assim tão inteligente. Afinal, ele deixou que a Bruxa Mágica o capturasse, não foi? Ah, é mesmo? E quem é você, afinal, para criticar o Rei Miro? Não, outro. Além do próprio Rei Miro. Oh, majestade. Isto é, Alteza. Eu quero dizer, eu sinto muito. Eu não sabia, Alteza. Não se preocupe. Está tudo bem. Eu estou aqui para ver o meu neto, o Príncipe Adam. Pode pedir a ele para me encontrar no pátio? Certamente, Alteza. Certamente. Então, é verdade, Adam. Você encontrou realmente minha neta? Encontrei, sim. Mas a Dora está muito longe daqui, num outro mundo chamado Eterium. Eu preciso vê-la. Depois de todos esses anos, você pode me levar até ela, Adam. Bom, com a ajuda da feiticeira, eu acho que sim. Até ela vai ficar muito contente em nos ajudar. Faz muito tempo que eu não vejo a Dora. Quando ela foi raptada, era apenas um bebezinho. Onde será que está agora? Então, como estou? Ah, absolutamente horrível. Ah, minha mãe, sim. Totalmente feio. Terrível, impressionantemente feio. Ah, feio, feio, feio. Ela está parecendo um soldado da horda. Sim, bem, foi isso que eu disse, não foi? Ela não podia ficar pior do que isso. Bem, o capacete está um pouco surrado, mas deve dar. Talvez ajude o nosso amiguinho de penas a lembrar o que viu. madame, quer, por favor, usar isso? Ah, minha mansinha. Eu não consigo ver nadinha com esse capacete. É, nesse caso, talvez você devesse usar durante os voos. Talvez ajudasse em nossos pousos. Você sabe o que ajudaria mais ainda em nossos pousos? Ah, o que é? Uma vassoura nova. Calma, gente. Vamos parar de brincar. Nós temos um trabalho a fazer. E já que só She-Ra pode falar com os animais... Pela honra de Clayson! Agora já estamos prontos. Vamos, meu amigo. Vou ver se consigo entender você. Agora, concentração. Veja, foi isso que você viu? Sim, sim, foi. E havia um outro com ele. Grande, forte e muito mau. Esse deve ser portário. Sim, disseram que uma visita importante chegaria breve de muito longe e que tinham que estar preparados. Está bem, amiguinho. Pode ir agora. Muito obrigada. Bem, descobriu alguma coisa? Sim. O líder da horda está enviando um inspetor para examinar o problema. Ou seja, os abeldes. Oh, minha mãe. Então devemos preparar uma breve calorosa recepção para o representante do líder da horda. Bom, vovô, nós já chegamos. Aqui é a Etérea. Vocês aí. A Floresta Negra é área de segurança. Vocês estão invadindo os cidadãos. Desculpe, nós já vamos sair daqui, está bem? Desculpe, não é o suficiente. Talvez eu possa dançar para nós. Infelizmente, terei que recusar o seu convite para dançar. Então vão se ajoelhar diante de mim. Rei Miro não se ajoelha diante de ninguém. Rei Miro, hein? Eu nunca ouvi falar dele. Vai ouvir agora. Puxa, que medo. Vamos ir. Veremos. Ora, seu maldito. Não digas, o que é isso? Peguem eles. Eu acho melhor nós fugirmos antes que eles se recuperem. Está certo, Adam. Vou pegá-los. Não sigam-nos. Quero saber para onde vão. Fico contente que Hordak não esteja aqui vendo isto. Não conte com isso. Eu peço soldados treinados e o líder da horda me manda um bando de palhaço. Mas, Hordak, esse é o terceiro monitor que você distrai este mês. Quando o inspetor chegar, ele não vai gostar disso. Ah, o inspetor. Já tenho problemas demais sem ter que me preocupar com inspetores. Eles são um desperdício. Na academia da horda, eles nos ensinam que devemos rir diante dos problemas. Os melhores, quer dizer, os piores bilhões que existem estão sempre rindo. É, talvez fosse mais fácil se eu pudesse rir disto. E já que a ideia foi sua, você pode me fazer rir agora. Não, mas... Não discuta comigo. Então, Mantenha, vá em frente. Faça-me rir agora. Ah, não tem graça. Talvez se você fosse um pouquinho para a esquerda. Esta aqui é a Floresta do Sussurro. Isso quer dizer que nós já estamos quase chegando. Ótimo, eu mal posso esperar para ver minha neta. Então, agora vamos segui-los na Floresta do Sussurro. Talvez eles nos levem ao cegão. Ah, minha mãezinha. É, o inspetor chegou, ele está aí. Ah, Mantenha, será que não dá para a gente ir mais devagar? Não, ele está aí, ele está aí. Temos que contar aos outros. Está bem, então... Rendo o alerta, renda o alerta. Dá-se mais. Ah, minha mãe, está vendo só uma aterrissagem mais do que perfeita. Ah, meu Deus. Ele chegou, eu vi a nave. Ai, veja quem mais está aqui. Adam, você está aqui. Que maravilha. Estou muito contente de você. Oi, Adora, eu... Bom, eu tenho uma surpresa para você. Eu quero lhe apresentar o rei Miro. O seu avô. Avô? O meu avô? Eu sonhei com este momento durante anos. Há tanta coisa que eu quero lhe dizer, querida. Ai, tem tanta coisa que eu quero lhe perguntar. É tão bom ver vocês dois. Só gostaria que estivéssemos sem problemas no momento. É o inspetor da horda. Nós vimos a nave dele chegando. E o que é aquele queira aqui vai representar perigo para alguém? Ah, minha mãezinha, não acerta para nós. Chega! Inspetor da horda, Darkney. Mas que prazer vê-lo, Excelência. Todo poderoso. Todo, todo... Já chega, Wordak. Guarde seus rapapés, líder da horda. Sim, inspetor. Eu trago uma mensagem do líder da horda. As forças rebeldes em etérea têm se tornado um problema. Elas precisam ser liquidadas de uma vez por todas, imediatamente. Faremos isso. Só tem uma coisa que eu detesto mais do que um rebelde. É um inspetor. E que lugar é esse, Hordak? A sala do lodo, inspetor Darkney. Reunimos aqui alguns dos monstros que podemos usar na conquista total de Eternia. E pra derrotar os rebeldes, feras do pântano. Monstros do limbo. As trechadores do brejo. Que uivam, assustam e gritam. Vamos soldar alguns deles sobre os rebeldes e aí veremos. Teremos até alguns monstros artificiais projetados para serem horríveis, além da imaginação. Como este aqui. Desagradável, não é? Todos muito bons e ferozes, mas ineficientes. Eu tenho um plano infalível para arrasar com esses rebeldes daqui de uma vez por todas. Venha, eu lhe explico. Muito bem. Essas são as últimas informações que recebemos. De acordo com os nossos espinhões, o nome do inspetor é Darkney. E ele foi mandado pelo líder da horda para... investigar os desordeiros que somos nós. De modo que agora temos uma ótima oportunidade para desmoralizar o Hordak. Encontraremos Hordak na montanha de cristal. É onde o inspetor irá daqui a pouco. Queria que todos estivessem aqui. Onde estão os nossos amigos? O rei Miro gostaria de conhecê-los. Estão em munição em Bébla e vão demorar um pouco para voltar. Há cinco horas, somos só nós três. Quatro. Cinco. Qualquer luta de minha neta será sempre minha luta também. Eu fico feliz, vovô. Muito obrigada. Precisamos de ajuda. Atacaremos ao amanhecer. Enquanto isso, eu porei os anões vigiando. E por falar nisso, onde estão os anões? Ocupados. Dois soldados da Horda entraram na floresta do Sussu. Por aqui? Não, por ali. Ou será por ali? Não, nós viemos por ali. Se não fosse impossível, eu juraria que vi as árvores andando. Por aqui? Atacaremos os rebeldes ao amanhecer aqui. Ah, não se consegue penetrar na floresta do Sussurro. Pensa que eu nunca tentei. É, mas tem um outro jeito. Se não podemos entrar... O que temos a fazer, então, é impedi-los de saírem. Uma retoma de cristal? Absolutamente indestrutível. Eu tenho um gerador maior em minha nave. Grande o bastante para acertar a floresta do Sussurro. Os rebeldes serão nossos prisioneiros. Uma solução simples, Vordaque. Eu tenho certeza de que você pensaria nisso. Daqui a alguns anos. Eu não gosto desse boneco. Ah, talvez, como Mantena sugeriu, algum divertimento faça com que você esqueça isto. É mesmo. Mantena, faça-me gargalhar. Ah, por que é que um rebelde atravessa a estrada? Para chegar do outro lado. Ah, você já conhecia. Gostou de sua primeira noite em etérea, vovô? Sim, consegui dormir esplendidamente. Isso foi muito bom, pois temos um dia muito duro pela frente. Vordaque, aqueles petôs cercaram a floresta do Sussurro. Vamos lá. Madame, vassourito, vocês pegam a estrada norte da floresta com vovô. Adam e eu pegaremos a estrada sul. Está sim. Vocês dois fiquem muito atentos. Informem se virem alguma coisa. Bom, já está na hora, banhinha. Você primeiro, Adam. Pelos poderes de Grayskull. Pela urba de Grayskull. Eu tenho a porta. Eu sou o Chiba. Chiba, Chiba. Vamos lá, inspetor Darkney. Vamos ver o que esse gerador da redoma de cristal pode fazer. Certamente, Vordak. Pronto, Vordak. Os rebeldes ficaram todos presos dentro da Floresta do Sussurro. Eu creio que não, bandido. Essa redoma de cristal não nos deterá. E quem é você? Eu sou o Rei Miro. E espero que lembre do nome, Vordak. Pois irá ouvi-lo outra vez. É impossível. Conheci o único Rei Miro e ele só dava problemas. Tem razão. E você vai ter problemas, Vordak. Veremos. Quem está com problemas? O que é o ataque? O que vocês querem aqui? Estamos perdidos aqui a noite toda. A única coisa que queremos é sair daqui. Nós não achamos o caminho. Eu acho que eles já ficaram bastante por aqui. A saída é... Por ali. Chiba, veja. A floresta está cercada por uma redoma de cristal. E aquele deve ser o gerador da redoma. Mas o gerador está lá fora. E nós estamos aqui dentro. O que pode ser uma boa vantagem para nós, Rei Miro. Eu tenho um plano. Temos que fazer alguma coisa. Os robôs de ataque estão se aproximando. Ah, eu já sei. Eles nos colocaram atrás do escudo. Pois nós faremos os nossos também. Forças da floresta! Atendam neste instante. Dê-nos um escudo claro e brilhante! A minha mãezinha são tão pequenininhos. Mas são escudos. Brilhantes como espelhos. Por isso. Podemos refletir os raios dos robôs direto neles. Vem. Lá vai. Ai, beleza. Conseguimos. Ele está soltando a base da redoma de cristal. Não vai ajudar em nada. A redoma é indestrutível. Não podem fazer nada. Ou será que podem? Uma coisa eu aprendi, Darkney. Não confiar num rebelde. Tudo bem, então, Chico. Ela é toda nossa. que é um brinco. Erguendo o dinheiro. Eles herderam a redoma. Eu não acredito. Eu acredito. Nós podemos fazer uma outra... Eu acho que não. É melhor você pegar o seu brinquedo e ir... Pra casa. Acho que podemos discutir esse assunto lá na zona do medo. Covarde. Mas pensando melhor... Conseguimos. Estamos fora da Floresta do Sussurro. Estamos livres. Saiam da minha frente. Essa não. Vai começar de novo. Vocês têm que ir? Mas parece que acabaram de chegar. Infelizmente temos. Mas eu voltarei. Assim que eu puder. Dora, estes foram os dias mais emocionantes que eu já vivi. E embora eu tenha que voltar para a Eternia, quero que saiba que eu voltarei. Quando chegar o dia da sua grande batalha com Hordak, me chame. Eu quero estar ao lado de minha neta neste grande dia. Eu prometo. Bem, o que estamos esperando? Vamos embora! Você tem uma família, então. Sim, eu tenho. Nós temos muita sorte. Vamos, espírito. Vamos cavalgar. Eu quero testar sua velocidade. Você não prefere voar? Hoje não, querido espírito. Creio que perderíamos para o meu coração. Ah, então seu coração está voando. E velozmente, espírito. Velozmente. Oi, descobriram onde eu estava escondido hoje? Se não, dê mais uma olhadinha. Estão me vendo? Estou aqui. Oi, turma. A história de hoje era sobre uma família. Pessoas que trabalham juntas como equipe. E espero que você faça a sua parte por sua família. É a equipe mais importante em sua vida. Tchau, pessoal. Até a próxima. Que risada. Nós, o povo de Alberon, que ama a liberdade, nos reunimos hoje para comemorar a nossa independência. Muitos de muito tempo. Muitos de muito tempo nos decidimos como domínio da horda do mal. É, eu já enjoei. Vamos, Kulshiko. Vamos dar uma volta. É, é uma ótima ideia. Cidades libertas da horda seriam muito mais divertidas sem discursos. Ah, queiro, veja. Um poço surgiu bem na hora para matar a minha sede. Hum, parece que este poço não tem sido usado ultimamente. Eu não estou vendo água nenhuma. Vamos ver se tem coísto aqui. Vamos ouvir o ruído quando bater no fundo. Com licença, amigos. Cheguei a tempo para a grande cerimônia. Chegou sim. E não se apresse. O prefeito continua falando. Muito obrigado. A propósito, não vão conseguir beber água daí. Este poço era usado como depósito de combustível pela horda. Por isso, o abandonamos. Combustível? Cuidado, não joguem nenhum fósforo aí dentro. Vamos fugir. O velho tanque de combustível explodiu. Vai incendiar a cidade inteira. Vamos, Ventania. Existe apenas uma chance. Temos que fazer um ciclone para pegar o fogo e levá-lo para onde não possa machucar ninguém. Agora, Ventania. Lá, naquele lado. Desça, Ventania. Desça. 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 Excelente trabalho, amigão. Você também esteve ótimo. Chega! Puxa vida. Mal libertamos a cidade da horda e você quase a destrói de um só golpe, arqueiro. Ora, mas foi acidente. Ora, você é um acidente. Jogar uma pedra num tanque de combustível. Foi isso que aconteceu? Só pode ter sido um acidente, Corujito. Mas, arqueiro, você deve ter muito cuidado com o que jogar num poço. Ah, eu vou ter. Mas como é que eu ia saber o que tinha no fundo? Epa, mas o que é isso? O que quer que seja. Eu não estou gostando nada nada. Um dragão. Mas que dia. Parece que She-Ra vai ter que aparecer mais uma vez. Arqueiro, larga minha mão. Não se preocupe, Adora. Eu salvo você. Não, não, mas eu não quero... Depressa, pra dentro da casa. E eu, eu também não vou. Socorro, socorro. O dragão vai me atacar. Arqueiro, você está bem? Tá bom, dragão. Pra mim, chega. Por favor, não se sangue. Ora, você sabe falar. É claro. E você também. Mas eu sou um humano. Diga, o que é isso tudo, afinal? Oi, está zangado. Por favor, não me machuque. Não, não, não. Por favor, não me machuque. Que história é essa de por favor, não me machuque? Você é um dragão. Ah, mas eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo até de você. Não é uma tolice. Eu não estou entendendo o que você está dizendo. Tem alguém que está preocupando você? Quem quer que seja, está com um vestido muito bonito. Ele tem razão, arqueiro. Você está uma gracinha com esta roupa. Por favor, não me machuque. Eu só quero ser seu amigo. Não é sempre que se encontra um dragão que quer ser amigo da gente. Não tenho muita escolha, sabe? Eu tenho medo de tudo. De tudo mesmo? Ah, sim, eu tenho. Eu não sei nada que eu não tema. Francamente, isso é embaraçoso. Meu nome é Adora. Quem é você? Meu nome é Medroso. Bem, Medroso. Eu gostaria de ser sua amiga. É mesmo? Isto é, desde que você não saia por aí, demolindo a cidade toda. Dragões têm fama de fazer isso, sabia? Ai, que cócegas. Não, eu não acredito. Você sente cócegas? Sim, pare, pare. Eu não aguento. E que tal assim? Ai, ainda é pior. Não, não adianta. Eu jamais serei um dragão de verdade. Eu sou uma piada. Eu sou um palhaço. Acredite, eu sou uma vergonha. Não, não é não. Você é o dragão mais gentil que já conheci. E vocês são as pessoas mais bacanas que já conheci. Pode me ajudar a achar o mágico para me dar coragem? Talvez a rainha mágica possa ajudar você. Rainha o quê? Rainha mágica, do reino da mágica. Aposto como ela vai ajudá-lo a encontrar sua coragem. Ela vai me assustar? Nem um pouquinho. Tenho certeza que ela vai querer ser sua amiga. Irei com vocês até o reino da mágica para garantir que nada aconteça pelo caminho. Mas se acontecer, Adore, e esse homem corajoso começar a fugir, eu ficarei do seu lado para protegê-la. Vamos para o reino da mágica. Vocês são muito bons em fazer isso comigo. Só espero que dê certo. Esse lugar é meio assustador. Talvez eu não precise de coragem, afinal de contas vamos esquecer tudo. Não se preocupe, eu estou aqui para proteger você. Não sei ao certo se eu vou gostar disso. De fato, eu sei que não vou. Poderoso Rordak, traga uma mensagem de Mantena. Então, mensageiro, tem boas notícias para me dar. Mantena e Sanguizuga começaram a abrir uma estrada no Vale Verde. O reino da mágica estará dividido em dois antes do dia terminar. Excelente! Excelente! Agora... Gol! Essa foi muito boa! Bingo! Me chamou, Rordak? Sim! Vá ao reino da mágica e espione a rainha mágica para mim. Tudo o que descobrir passe para o Sanguizuga e Mantena. Está bem, Jeff, e eu irei quicando até lá. O reino da mágica logo, logo será meu. Rainha mágica, seus dias de poder estão contados. Um dragão? Acredite, rainha. Ele é gentil e inofensivo. Inofensivo? Ah, querida, você é mesmo uma bobinha. Não existe esse negócio de dragão inofensivo. Ele é muito meigo e precisa de ajuda. Você veio me procurar em busca de coragem? Ah, bem... isto é... eu... é... eu... Fale direito! Coitadinho, desmaiou. Não há dúvida de que ele não é um dragão normal. Eu vou observar daqui. Vamos começar a cerimônia da coragem. Que este dragão experimente as boas-vindas de herói. Soem os clarins! Eu não acredito. Um dragão covarde. É um desafio muito maior do que eu pensava. Isso deverá ser resolvido. Francamente, eu não creio que qualquer coisa resolva. Agora não é mais o Medroso, e sim o corajoso. Com todo o respeito e tudo mais, mas estaria eu... eu não me sinto diferente. Meus parabéns, Medroso. Você agora é tão valente e tão corajoso quanto eu. Ainda não significa muita coisa. Corujito, não foi bonito o que você fez? Desculpe, Adora. Eu só estava testando eles. Minha nossa. E eu achando que isso jamais seria possível. As forças da Horda invadiram o Reino do Vale Verde. Temos que ir imediatamente socorrer o Rei Gruff. Eu vou ensinar aos desordeiros a não invadirem os meus domínios. Medroso, você irá conosco para combater a Horda. Eu? Combater? E o que é a Horda? Você vai saber logo. E não irá gostar. Já não estou gostando. É, está na hora de levar a notícia para o sanguessuga e a antena. Vamos embora. Aqui ninguém vai nos ver. Pela honra de Grayskull! Eu sou Chiba! Eu sou Chiba! Se la, se la Hum, my day night Em breve, a estrada no Vale Verdade estará aberta e o Reino da Mágica estará dividido ao meio. Este será o domínio da Horda. E eu tenho quase certeza de que a Horda promoverá a nós dois. Olha, gente, se vocês não se importarem, eu gostaria de voltar. Não, não volte, medroso. Esta é a sua chance de conseguir a sua coragem. Como? Ora, quando a Horda vir que temos um dragão de verdade, sairão correndo. Isto até descobrir o que eu sou realmente. Um dragão? Essa é boa. Um dragão que sobe nas árvores quando ouve o clarim. Ah, aqueles rebeldes tolos, eu mal posso esperar para conhecer aquele dragão feroz. Bingo, desta vez você agiu certo. Um dragão covarde. Um dragão covarde. Essa é boa. Vai ser divertido. As tropas rebeldes estão reunidas, Rei Gruff. Estamos aqui para ajudá-lo a combater a Horda. Somos criaturas amantes da paz aqui no Vale Verdade, Xirra. Nós não entendemos nada de guerras. Infelizmente, a Horda não lhes deu a opção. Breve, o reino da mágica será nosso. Mantena! Epa, mas o que é isso? Saiam deste reino, desordeiros. Não queremos lutar com vocês. Acontece que nós queremos lutar com vocês. Robô, destruidor, ao ataque! Medroso, pare! Pare, Medroso! Oh, eu sinto muito. Eu só queria me afastar daqui. Se eu conseguir empurrar esta pedra, eu preciso empurrar com toda a força que eu tiver. Vamos, Medroso, mais depressa! Por favor, eu quero sair daqui. Cuidado! Todos vocês se escondam. Eu sabia que não ia gostar disto. Medroso, escute. Preciso de sua ajuda. Você está brincando? Eu não posso ajudar ninguém? Eu sou um covarde. Você não é covarde, acredite. Você apenas não encontrou razão para ter coragem. Qual é a diferença? Nem mesmo a rainha mágica deu jeito em mim. É que ela não encontrou a mágica certa. Use a flor do poder. Deixe seu amor por seus amigos ajudá-lo a achar sua coragem. Meus amigos, sabe? Eu nunca tive nenhum amigo. Senhor desordeiro, eu posso falar com o senhor. Eu não quero incomodá-lo, mas não gosto do que está fazendo com meus amigos. Ora, vai embora, seu palhaço. Estes são os primeiros amigos que já tive e são muito importantes para mim. Olha aqui, seu imbecil com sangue de barata. Vamos acorrentar você na zona do medo e fazer você limpar o calabouço. E isso que estão fazendo não é nada bonito. Se tivessem amigos, não seriam tão maus assim. Ah, não se preocupe. Os seus amigos estarão lá para lhe fazer companhia. E nada, nada. Irá nos impedir. Sabe, é aí que eu acho que estão errados. Olha, vejam, não foi nada mal. Eu pensei que tivesse dito que ele era um covarde. Ele era assim, ele era covarde. Olha, eu não quero me zangar novamente. Não, 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 é claro que não. Vou ter que ensinar uma lição a vocês. Vejam, Medroso conseguiu. Nada mal. Você conseguiu, Medroso. Você esteve maravilhoso. Obrigado, Xiga, mas de fato não fui eu. Foram as flores mágicas que você me deu. Engana-se. Foi somente você, Medroso. Sabe, essas flores não são mágicas. O quê? As flores não são mágicas? Não são mágicas. A coragem foi inteiramente sua. Então quer dizer que eu, os desordeiros, eles poderiam ter... Eu não queria dizer... Eu, mas eles podiam ter... Eu fiz isso. Foi exatamente isso que você fez. Ele desmaiou. Medroso, você está bem? Desculpe, é força do hábito. Por favor, Medroso. Fique conosco no reino da mágica. Sua coragem recém-adquirida poderá ser muito útil para nós. Obrigado, rainha. Eu gostaria muito. Mas Medroso não foi o único herói hoje. Você estava ótimo. Ai, ele desmaiou. Ah, Quero, eu sinto muito. Pois eu não. Porque para mim valeu a pena. Oi, sou eu de novo, Zeninho. Descobriu o meu esconderijo hoje? Se não, dê mais uma olhadinha. Me vi agora? Na história de hoje, Medroso pensou que não tinha coragem. Mas descobriu que tinha mais do que imaginava. Assim, se algum dia precisar procurar coragem, Você encontrará no mesmo lugar em que Medroso encontrou. Bem, seu coração. Tchau. Diga a Dora que a carga está no quarto caminhão. Vê, Príncipe, é a última coleta de impostos dos camponeses de Mandavir. Ah, sim? E é preciso de um exército da Horda para protegê-lo, Titinho? Precisamos ter muito cuidado. Estamos bem próximos da floresta do Sussurro, território dos rebeldes. Meu pai, o líder da Horda, falou sobre essa rebelião. Ele acha que vocês já deviam ter lhe cuidado dos rebeldes há muito tempo. Ah, sabe, meu príncipe. Eles não representam grande ameaça ao poder da Horda. Prossigam! manufacturer da Horda, Pela honra de Creston! China! 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 Eu sou China! 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 Vamos, Tazania! Arqueiro! Cintilante! O caminhão! Obrigada, Tazania! Que esfolha! Tenha cuidado com a árvore! Ela é quem deve ter cuidado comigo! Sigam-nos! Peguem-nos! Então, os rebeldes não representam grande ameaça, não é Titi? Essa! É um tanque de destruição! Eles nos cercaram! Não podemos ir avante e não podemos voltar! Por onde iremos? Por aqui! Vamos! Eu abro um caminho pra vocês! Além do mais, é época da seita! Eu não sei o que que eu vou fazer, meu cavalo! Os desordeiros tomaram todo o meu equipamento! Eu não sei como é que eu vou fazer a minha colheita! Ô diabo, quem que tá fazendo isso? Nós vamos conseguir! Sim! O Chirra está abrindo atalhos falsos pra confundir a horda! Essa é a primeira vez em 20 anos que a minha colheita é feita sozinha! Muito obrigado! É sempre um prazer dar uma ajuda! Que fofo! Que fofo! Que fofo! Que fofo! Que fofo! O Chirra está aberto! Que fofo! A minha coluna faz um peito! Quase o Chirra está abrindo! de modo que os rebeldes possam fugir. Sim, miseráveis! Maldita mágica que protege a floresta do seu solo! Ah, finalmente! Abutri, vai informar Hortatia. Conseguimos, finalmente! Conseguimos o quê, senhor? O meio de por fim a grande rebelião, uma vez por todas. Sim, Hordatia. A arma definitiva em nossa luta contra os rebeldes está pronta. A fórmula é deste livro antigo, o qual eu adquiri recentemente. Como sabe que vai funcionar? Veja, estas são plantas da Floresta do Sussurro. Elas são protegidas por uma poderosa mágica dos rebeldes. Se não podemos destruir os rebeldes na floresta... Destruiremos na Floresta dos Rebeldes. Os desordeiros querem que eu pague os impostos com o trigo. Só que eles tomam as ferramentas que eu preciso para ceifá-lo. Graças à xirra, o trigo foi todo ceifado. A horta não irá mais taxá-lo injustamente, senhor. Vamos impedir isso. Obrigado. A madame Riso está vindo. Salve-se de quem puder. Liga reta, Amazonia! Liga reta! Não! Esquerda! Isso é direita! A Dora está acontecendo uma coisa horrorosa na Floresta do Sussurro. O que está acontecendo? Minha mãe, eu não sei, mas é terrível! Medonho! Você tem que ir depressa! E eu disse que era medonho. Ah, isso não é causa natural. Só pode ser a mágica maligna da horta. Chega! Vê? Isso é um plano de Hordak. Ele envenena a floresta em sua região, onde a mágica da Floresta do Sussurro é mais fraca. Ele pretende achar nosso arrancamento secreto, fazendo a mágica indicar seu ponto mais forte. Aí Hordak matará toda a floresta sussurrante. E destruirá os nossos lares. Essa toque está piorando, Spróquia. O que é, Espírito? A floresta parece estar sofrendo agora. Aúda! Aúda! Minha amenzinha, já tomou. Aúda! Cubram a boca e o nariz. Não respirem esses rosto! Aúda! Que miserável! Ah, minha mãezinha, isso parece uma mágica muito forte. É forte mesmo. Esse é o desl, do Zufóra. Faça esse veneno ir embora agora. Ah, minha mãezinha, minha mãezinha. Madame Riz, a sua mágica não teve efeito sobre o veneno? Não, a única mágica capaz de deter tal veneno é a mágica transformadora. Mas para poder transformar alguma coisa, tem primeiro que saber do que se trata, não é mesmo? Ah, minha mãe, e este veneno negro não deixa resíduos. Se eu conseguisse uma amostrazinha... Esses, esses perversos desordeiros... O que foi, cintilante? Como se não bastasse Rodak e destruir a floresta sussurrante, agora está tentando ferir os anões. Vamos lá. Eu, eu sinto muito ficarmos doentes agora. O que é isso, Espritina? A culpa não é de vocês. Eles vão melhorar, não vão? Eu, eu não sei. Talvez não. Os anões fazem parte desta floresta. E a floresta faz parte dos anões. Mas como assim? Assim como a floresta do sussurro é atingida pelo veneno de Rodak, os anões também são. Temos que encontrar Xirra. Não fará qualquer diferença, Aqueiro. Nem nós, nem Xirra, podemos fazer nada por eles. Finalmente nos livraremos desses rebeldes de uma vez por todas. Nosso ataque de amanhã deverá liquidar a floresta do sussurro para a série. Meu tio, eu gostaria de participar do ataque pela manhã. Eu acho que não deve, meu príncipe. Seu pai não aprovaria você arriscar a sua vida. Ah, não. Eu não vou passar todas as minhas férias aqui no seu castelo, instalando os dedos. Além do mais, você não quer que a horda ou o meu pai, meu caro tio, pensem que eu tenho medo desses infelizes rebeldes. Mesmo para me proteger. Como estão indo as defesas, Aqueiro? Estamos preparados. Vamos atacar os rebeldes. Vocês já sabem o que fazer. Pela honra de Grayskulls! Eu sou Xirra! Esta vez você foi longe de má, Xirra! Tentando me atacar pelas costas, Boa Tapa? Xirra! Até que vinha uma digna alfonente. Ah! Atenção, aqui é a Pelina. Parem o ataque. Retirada, retirada. Vocês notaram muito bem, meus amigos. Agora vamos ver quem está nesses jatos que derrubamos. Ah, ai. Este é um deles, ele é o responsável pelo envenenamento dos anões. Não podemos ferir esse rapaz. Mas ele está destruindo a floresta dos sussurros. Não! Nós não podemos pagar o mal com o mal, amigo. Mas Xirra, queremos nos vingar desses terríveis desordeiros. Cintilante, vingar-se dele significaria tornar-se igual à horda. É isso que você quer? Não, é só que os anões estão muito doentes, talvez morreram. E a culpa é dele. Talvez seja o costume da horda ferir os indefesos. Mas não é esse o costume da grande rebelião. Prejudicar esse rapaz não ajudaria absolutamente em nada aos anões. Você é um anjo? Não, eu sou Xirra, a princesa do poder. Você está no acampamento rebelde. Ah, é? Os rebeldes estavam tentando me atingir. Você os estava atacando. Eles estavam apenas se defendendo. Você está salvo agora. Por que você está cuidando de mim? Eu sou seu inimigo. Quando luta contra mim, você é meu inimigo. Agora, você precisa de ajuda. Na zona do medo, nós jogamos nossos inimigos no calabouço. Na floresta do sussurro, curamos os feridos. Repouse agora. Tente beber isso. O que há com eles? Trata-se do veneno da horda. Estão doentes porque a floresta do sussurro está sendo destruída. Na zona do medo, colocaríamos essas criaturas em jaulas. Bem, aqui eles são nossos amigos. Não há mais nada que possa fazer? Não, não. Eu já tentei todos os encantos que eu conheço. Quer dizer, então, que nós e os anões estamos perdidos. E a floresta do sussurro está quase toda destruída. Mas um ataque... Ele insistiu em ver você. Eu vim lhe oferecer ajuda. Oferecer ajuda? O que você pode fazer? Você não é hordaque? Não. Mas eu sou o príncipe Zed. Filho do grande líder da horda. O que? Estou envergonhado com o modo como tratamos vocês e quero corrigir esse erro. Se eu puder. Sabe? Eu tenho um plano. Vocês o deixaram lá. O filho do líder da horda. E vocês o deixaram lá. Os rebeldes nos pegaram de surpresa. Não tem importância. A breve os rebeldes não existirão e poderemos salvar o príncipe Zed. Senhor, uma mensagem dos rebeldes. Eles provavelmente querem se render. Deixe-me ver isso aí. Caro tio, este anel confirma a presente mensagem. Pare de envenenar a floresta no sussurro imediatamente. Ou meu pai saberá que você me abandonou numa batalha. Seu sobrinho príncipe Zed. Eu agora estou pronto para negociar. Já sabe o que deve fazer, tio. Vou parar a destruição da floresta do sussurro. E destruirá esse veneno terrível? Perfeito. Destruirei o veneno terrível. Podemos confiar nele? Não podemos. E nós não confiaremos. Veja. Veja. Ah, eu sabia. Ah, então já sabe o que é o veneno? Não, mas eu sei o que não é. Muito obrigado por sua bondade. Mas por enquanto devemos ser inimigos, Zadora. Gostaria que estivéssemos do mesmo lado. Talvez algum dia. Algum dia eu reinarei no mundo da horda. Aí seremos amigos. Eu prometo a você. Rápido, a horda está indo embora. Ah, minha mãe. Eu consegui. O atitude do veneno. Agora vamos ver se ele vai funcionar. Vamos, vamos. Preparem o ataque. Não, eu dei a minha palavra. Ah, você deu sua palavra aos rebeldes que em breve deixarão de ser. Meu pai ficará sabendo disso. E ficará contente em saber como você ajudou os rebeldes e como eu pus fim à rebelião. Podem iniciar o bombardeio. Você conseguiu? Ah, minha mãezinha, eu espero que sim. Eu estou aqui fazendo figa. Ah, você quer ver a Floresta do Sussurro morrer? O quê? Ah, que pena, tio. Veja, a Floresta do Sussurro está revivendo. Veja. O encanto na transformação funcionou. Obrigada, Mataniquiso. Ah, minha mãezinha. Não é tudo lindíssimo? Ai, eu sou o Zeninho. Descobriram onde eu estava escondido hoje? Se não, dê mais uma olhada. Estão me vendo? Estou aqui. Sabe, se alguém for bom pra você, não acha que deve ser bom pra ele também? Foi o que Sirra fez. E o Príncipe Zed retribuiu a bondade. Trate sempre os outros do modo como tratarem vocês. Isso só será bom pra vocês. Até logo, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.